Como que pra vocês, não sei se vocês já trocaram uma ideia sobre isso, como que pra vocês vai... É porque também tudo vai começar devagar, né? Tudo vai ser um processo. Mas pra vocês, vocês vão continuar na frente frenético, eles falam, ô, quando voltar nós vamos dar uma diminuída, como que vai ser? Porque o Henrique e o Juliano, por exemplo, três showzinhos na semana, não faz mais que três, né? Porque eles podem também, porque eles têm porcentagem de vários artistas. É, eles têm outro artista trabalhando pra eles. É, tem outro, conseguiram... Fizeram... Mais mereceram, fizeram por merecer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas vocês já conversaram como que vai ser o pós-pandemia ou ainda não trocaram ideia sobre isso? Não, a gente vem conversando, trocando ideia, assim, na verdade, todos estão esperando o momento. O dia que alguém do nosso governo chegar e falar assim, ó, dia tal, volta os eventos, volta o show. Então, no momento, a gente tá todos sem saber o que vai acontecer, como vai, mas sim, eles têm essa mentalidade de a hora que voltar, ó, segunda, terça, quarta-feira, eu quero ficar com a família. E dá, né, Marquinhos? E dá, né? Aí, vou trabalhar quinta, sexta, sábado, domingo. Aí, uma eventualidade ou outra, aí, ah, não, pô, de repente tá numa rota legal que dá pra fazer e faz, mas, assim, eles já querem, pelo menos, aí, três dias da semana pra viver com a família, curtir os filhos. E eles têm uns compromissos particulares deles também, entendeu? Então, eu queria falar também dos outros artistas seus, né, pra gente fechar aqui. Mas, antes, vai ter alguma novidade do Zé Neto e vocês vão gravar algum DVD, alguma situação que você possa contar pra gente? A gente já tá preparando já um projeto, já, que a gente vai lançar, que é, na verdade, até o esqueminha que a gente iria vir já no ano de 2020, a gente já iria vir com esse projeto. E aí, com a vinda da pandemia, a gente precisou segurar e agora a gente quer gravar esse projeto, né, que é um evento que ele vai ser, pra um público menor, até, até venha a, já era a ideia nossa de ter esse evento lá em 2020, a gente já iria vir pra, seria um evento mais chique, um evento mais, mais prêmio, né, mais prêmio, né, e com, não, com aquele público de 20, 25 mil, 30 mil pessoas, né, um público aí, de, no máximo, 5 mil pessoas, 5 mil pessoas, de 3 a 5 mil pessoas, pra, pra pessoa se sentir... Uma experiência, né? É, e pra pessoa... O cara vai com uma experiência. E pra pessoa se sentir mais próximo do artista, entendeu? Essa é a ideia. Então, nós estamos já preparando já esse projeto, tá, um projeto em parceria com a Ambev, inclusive, de gravar esse, esse, esse DVD, e ele, e ele já vai demonstrar pro, pro público o que vai ser essa, essa label, entendeu? O que vai ser esse projeto nosso, essa ideia, essa experiência. É um pouco contramão, né, porque o que a gente vê é um Vila Migs, um boteco aí, gigantismo, 60 mil pessoas, né, Aquele palco gigante, e você vai um pouco... A gente vai vir numa contramão aí, mas que, que a gente sente, que muita gente gostaria de ter essa, essa situação. Não, é legal, porque você vê, esse trem tão grande aí, vê o cara ali, muito longe, pequenininho, então vai ver uma coisa na próxima, e vai ter participação nesse DVD? Pode colocar o livro. Cara, a gente tá em... Tem as participações aí que a gente já tá costurando, assim, a gente tem essa... Definindo aí, já, mas fica bem, fica bem, mas assim, tem coisa boa, a gente, assim, vai... É um projeto que a galera vai gostar, tá pensando num pagode, pra inserir. Boa, já tá bom. DJ. DJ, tá. Ei, você que acabou de assistir aí o corte do próximo Sertanegero, vou te convidar pra seguir a minha playlist lá no Spotify. Sertanegero Top Lançamento 2021, essa é a capa aqui, ó, vocês vão ver essa capa aí, Renato Sertanegero, Lançamentos 2021, sigam lá a minha playlist, que eu toda semana tô atualizando com novidades do Sertanegero, só as músicas mais tops, pra você colocar no seu churrasco, na sua resenha, em qualquer lugar. Se você não conseguir achar, o link tá aqui na descrição do vídeo também, então fica fácil de você achar a minha playlist, então me sigam lá, me sigam lá. Sertanegero Top Lançamentos 2021, essa é a Spotify aí do Sertanegero, fechou? Outra coisa, deixa seu like aqui também no código Prosa, e se inscreva aqui no canal, que tem muitas outras entrevistas a serem realizadas, fechou? É nóis, tchau, obrigado!